Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez a uma exclusividade Casal Broker junto com a imobiliária 2AP Imóveis. Eu estou num apartamento aqui que muita gente, muita gente mesmo, me procura para esse tipo de perfil de imóvel. Qual que é o perfil? Varanda gourmet com churrasqueira, uma vista maravilhosa aqui para o bairro, fechamento em vidro. Olha só essa varanda, gente, você consegue fazer uma sala, um ambiente de jantar aqui, olha só, que é aconchegante. Disponível para locação, aqui nós temos uma sala ampliada, uma sala bem espaçosa, bem aconchegante, ar-condicionado instalado. Apartamento foi reformado 100%, gente, o apartamento está impecável, impecável. Aqui, ó, a cozinha com bastante armário planejado, área de serviço com armário, tudo bem instaladinho também. Olha só que ambiente muito agradável, bem aconchegante, viu? Imagina você recebendo aqui os seus amigos, a família, né? Aqui, ó, para atender sua visita, nós temos um lavabo muito bem feitinho, olha que coisa linda. Uma boca de sala muito espaçosa, muito legal, tá? E aqui ficaram as duas suítes, aqui é o corretor, aqui é a suíte principal do apartamento. Isso aqui tudo, ó, é armário do começo ao fim, ó, olha isso aqui, gente. É muito armário, muito armário. Ó, amortecimento. Ar-condicionado instalado também aqui na suíte, olha só, um espaço bem generoso para uma cama, tá? Unidade bem solarada, bem ventilada. Aqui é o banheiro com gabinete, espelho, ventilação natural, tá? E a segunda suíte, não menos importante também, obviamente, né? Que uma vista maravilhosa para o bairro também, uma vista livre. Ar-condicionado instalado, os armários também, tá? Então, aqui é um tipo de projeto que você não tem defeito, não tem defeito. Vamos lá, localização pertinho, ao lado do Shopping Jardim Sul e do Morumbital. Ó, lazer completo aqui no condomínio, tá? Uma planta quadrada, muito bem distribuída, duas vagas de garagem e um depósito privativo, tá? Ar-condicionado na sala e nas duas suítes. Rico em armário planejado. Olha só, o banheiro com ventilação natural também aqui, ó. Uma planta excelente, gente. Planta excelente, tá? Eu vou deixar as descrições aqui no vídeo, valores, tudo certinho. E um detalhe muito importante, aluguel sem garantia. É isso mesmo. Sem fiador, sem seguro-fiança, sem calção, nada disso, tá? Aluguel sem garantia e sem burocracia. Para você inquilino, é uma facilidade, uma segurança muito boa também. Tá bom? Tamo junto, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau.